Oi turma! Gente, todo mundo me pede coisas assim que sejam fáceis de vender, coisas que não sejam muito caras, né? Então, eu resolvi mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer um porta-kit de higiene bucal. Gente, todo mundo viaja, todo mundo tem filho no colégio, todo mundo trabalha. Isso é muito, muito necessário diariamente, é uma coisa que sai muito, tá? Tá? Então, eu fiz, ó, esse aqui, ó, esse aqui com zíper, tá? Mas esse aqui, ele não tem plástico, mas ele é super útil pra você levar, tá? Como o kit higiene bucal, você coloca a pasta de dente, a escova, o fio dental, uma toalhinha, porque esse é bem grandinho, cabe tudo aqui dentro, tá certo? Só que eu não vou ensinar esse, eu vou ensinar um outro que é muito mais prático, muito mais fácil, muito mais barato pra você. Depois eu ensino a fazer isso aqui e coloco o plástico dentro pra vocês saberem também como é que faz. Costurar plástico é difícil? Não! Nós não vamos costurar plástico. Tem uma técnicazinha que o plástico não pega na máquina, então você pode usar qualquer sapatilha pra fazer esse kit higiene, tá certo? Você quer aprender o que é? Mas antes, não deixe de tocar o sininho pra ativar as notificações. Dá like aí embaixo, se você tá gostando, dá like. Se você quer que eu faça esse aqui, ó, também deixa aí embaixo. Cláudia faz esse, faz com plástico, faz sem plástico, deixa aí embaixo que eu vou ver se eu faço pra você. Gente, isso aqui é fácil de vender, super fácil, um presente barato, que as pessoas compram demais. Então já é. Não deixe também de ir nas minhas redes sociais. Quer falar comigo? Acessa aqui embaixo que eu estou aguardando você, tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Aquele é Cláudio Belar se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, Turma, vou fazer uma coisa que vende muito, tá? Fiz esse aqui, que é um kit pra você colocar pasta de dente, escova, fio dental, toalhinha, pra você levar pra viagem, tá? Esse aqui foi um modelo, agora eu vou fazer um outro mais compacto, tá? Depois eu faço esse aqui com vocês também, tá? Esse aqui leva zíper, tá vendo? Ó, leva tela, mas não levou plástico. Esse que eu vou fazer agora, pra vocês verem que pode ser feito de várias formas, várias maneiras, tá? Então, esse aqui eu ensino depois e coloco o plástico até no fundo pra vocês verem melhor, tá bom? Esse que eu vou fazer, ele já é mais estreito, tá vendo? Mais estreito, ele não vai poder colocar tanta coisa dentro, mas também super prático e super útil, tá? Pra você levar na sua mala, ou pra criança levar pro colégio, tanto faz, tá? Esses kits de pasta de dente, né, de kit de higiene, são muito vendáveis, tá? Porque você coloca um preço realmente bom e as pessoas compram muito. Pessoal que trabalha fora pra levar, né, pra escovar o dente depois que almoça, né? Então é super útil. Então eu cortei aqui, ó, o tecido, ó, 31 por 14, porque depois nós vamos refilar, depois que a gente faz o quilte, a gente refila, tá? A manta, o mesmo tamanho, tá? Já coloquei a manta, tá? A manta você sempre corta um pouquinho maior, depois você acerta, tá? E o forro? O que que eu vou fazer aqui, gente? Essa manta aqui, como é R1, eu vou ter que colocar um pouquinho de cola, tá? Então eu vou botar um pouquinho de cola aqui pra gente poder auxiliar no quilte. Ó, cola temporária, se fosse a manta R2 era só colar, né? Mas como é a manta R1, não tem como. Então eu vou colocar aqui, quem não tem a cola, fixa com alfinete, tá? Ó, só pra dar uma ajudinha aqui, ó. E vou fazer um quilte aqui, gente. Não vou, quilte ou matela C, tá? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Ó. Vou fazer aqui um quiltezinho bem, bem, bem rápido, só pra segurar aqui e ficar uma coisa bacana, tá vendo? Quando a gente faz um, eu fiz aqui, ó, um quilte também, mas fiz só numa direção. Não precisa ficar fazendo muito quilte não, porque isso também dá trabalho e encarece o produto. Né? Então, ó, canetinha que apaga. Vou fazer aqui um quilte, ó, de 3 em 3 centímetros. Vou fazer na diagonal, porque fica mais fácil. Ó, pego uma ponta com a outra, passo a caneta e vou fazendo linhas aqui, ó, de 3 em 3 centímetros. Depois, gente, o que que eu faço? Passo aqui em cima dessa linha o ponto reto, tá? Mas não passo o ponto reto apertadinho, não, gente, que fica repuxando. Passo o ponto reto, mas largo. Não é pra mexer na tensão da linha, gente. É simplesmente pra, pro ponto ficar um pouquinho mais largo, tá? Se você quiser fazer no outro sentido, pra cá, ó, também pode. Fica parecendo um biscoitinho, tá? Mas eu vou fazer só nesse sentido aqui, pra vocês verem como é que fica também bacana. Tá? Ó. Ponto reto. Gente, aqui é verde e aqui é marrom, então cuidado com as linhas, tá? Não vai fazer de uma cor embaixo ou de outra cor em cima que vai virar uma apagaiada. Se você não quiser fazer as duas da mesma cor, coloca bege. Beige ou cinza, que são cores neutras, tá bom? Bem, Turma, ó, fiz aqui, ó, só que eu fiz dos dois lados, resolvi fazer dos dois lados, tá? Depois é só passar o ferro aqui que a canetinha sai. Acertei. Ficou com, ó, ficou com 30 por 13, tá? Então você corta 31 por 14, faz uma tela sem, depois você acerta, tá bom? Ó, linha bege embaixo, linha verde em cima, tá bom? Cortei um plástico também do mesmo tamanho, ó, mesma metragem que ficou aqui embaixo, tá? Cortei esse outro plástico aqui, ó, 22 por 13, tá? Fiz, cortei o tecido, né, de 10 por 13. Fiz uma barra aqui, ó, de 1 centímetro de cada lado. Dobrei no meio, vinquei tudo, passei no ferro. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou encaixar. Gente, costurar o plástico direto na máquina, você tem que ter a sapatilha certa, às vezes prende. Então o que eu tô fazendo? Pra não ter que costurar direto na máquina, isso aqui pegar na sapatilha, então eu tô fazendo isso aqui, ó. Então vamos encaixar aqui agora, ó, e vamos passar uma costura aqui, ó. Você pode passar um bordado, pode passar um ponto reto, tanto faz, mas aí não vai pegar, tá vendo? Não vai pegar na máquina, tá? Na sapatilha da máquina. Então vamos passar aqui, ó, um ponto aqui, tá bom? Pronto, gente, ó, coloquei, tá? Se você quiser também pode passar aqui, ó, um pontinho aqui em cima, tá? Pra não ficar assim frouxo, quer dizer, não vai ficar, porque aqui a gente vai prender aqui do lado, Mas você pode passar um pontinho, pontinho aqui, eu passei um pontinho de zigue-zague e um pontinho reto aqui embaixo, você pode passar um ponto só reto, não tem problema, tá? Agora com o plástico que a gente havia cortado, nós vamos, ó, casar esses dois plásticos aqui em cima, tá? Ó, casar ele aqui. Porque nós vamos fazer agora um trabalho único. Você casa ele aqui certinho. Não é difícil não, gente, tá? Você casou ele aqui, você vai pegar ele todo, vai colocar ele aqui, ó, ó, tá? E nós vamos passar um viés em volta, tá bom? Você pode passar, ó, um viés aqui no meu caso marrom, um viés verde, tanto faz, ó. Pega aqui, ó, e você vai passar um viés aqui em volta, tá? E assim vai ficar firme. Se você quiser, pode abaular aqui, ó. Tá bom? Você pega uma coisa redonda, ó, aqui, ó, fundinho aqui, ó, você pega aqui, ó, coloca uma coisa menor, tá? Essa aqui é muito grande. Ó, e faz aqui, ó, a voltinha, se você quiser. Ou você junta aqui tudo certinho, vira aqui, ó, vira aqui assim no meio, ó. Ó, chega aqui com a tesoura e faz a voltinha. Aí é com vocês, tá certo? Quem não consegue colocar viés redondo, aí deixa assim quadradinho, tá? Então, ó, vamos lá, ó. Coloca um em cima do outro, certinho. Vem aqui, coloca. Prende tudo direitinho, ó, prende direitinho, tá? E vem colocando viés. Gente, colocar viés. Não tem bichos de sete cabeças. Vou ensinar a forma mais fácil aqui, ó. Dobre o viés. Essa parte aqui, ó, não dobra não. Começa aqui, ó. Pode começar aqui na parte de baixo. Vem andando. Quando chegar aqui, ó, você não tá indo pra lá? Você vira pra cá, tá? Vira pra cá e faz, ó, o cantinho mitrado, ó. Viu? Já ficou o cantinho mitrado. Tá vendo? A mesma coisa você vai fazer nos quatro cantos. Quando for aqui finalizar aqui, ó, Você vai vir aqui com a ponta, vai dobrar a ponta, ó. Vai passar por cima dela, ó. E finalizar. Tá certo? Já é? Então vou terminar isso aqui. Já mostro pra vocês prontinho. E aí? O que vocês acharam? Não foi assim, ó? Rapidinho? Moneza? Mamão com açúcar? Então, gente. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Vou mandar um beijinho, ó. A Neuza da Bahia. Neuza, um beijo lindo no seu coração, tá? Você escreveu lá, quero beijo. Então, tô mandando um beijo pra você. A Adelaide de Cuiabá. E a Angelina de Campo Novo, São Paulo. Beijo, beijo, beijo lindo no coração de vocês. Quer beijinho? Coloca aqui embaixo que eu mando um beijinho pra você. Tá certo? Então vamos saber como é que ficou. Vocês sabem, né? Tem esse aqui. Quer esse? Quer que eu faça? Então deixa aqui embaixo. Cláudia, faz. Faz com plástico, faz sem plástico. Faz desse tamanho. Faz o menor que eu vou fazer pra vocês o passo a passo rapidinho de como é que faz esse aqui. Tá certo? Então agora vejam como é que ficou. Olha, não ficou mesmo? Coloquei, gente, um botãozinho de tic-tac. Por isso que a gente coloca aqui tecido. Porque se você colocar direto no plástico, vai rasgar. Então a gente coloca essa barra aqui em tecido pra poder colocar o botãozinho de tic-tac. Não tem tic-tac? Ah! Então coloca um velcro aqui, um velcro aqui e tá tudo certo, tá bom? Tá ok? Então, ó, passeio, ó, um zigue-zague em volta dele todo. Então aqui dentro você coloca a sua escova de dente, a sua pasta de dente. Gente, desse tamanho aqui tá cabendo até uma toalhinha, tá? Então você coloca. Tem plástico tanto de um lado quanto do outro. Então se a escova estiver molhada, não vai ter problema de molhar o tecido, tá certo? Gostaram, não gostaram? Ei, não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Tem tudo aqui embaixo. Quer minha calculadora? Quer meus moldes? Acesse aqui embaixo que tem meu zap e você fala comigo, tá certo? Então, um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui! Mas eu volto!